E nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Paulo LaSalve, direto do Palácio do Planalto, que traz informações sobre a interrupção de energia que aconteceu esta semana no país. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A nota foi lida agora há pouco para os jornalistas aqui no Palácio do Planalto pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. Abre aspas. A presidenta da República reafirma a sua declaração de 27 de dezembro de 2012 de que o sistema elétrico brasileiro é necessariamente a prova de raios. O Brasil é um dos países com a maior quantidade de raios no mundo e o sistema brasileiro foi montado para ser a prova de descargas elétricas com uma gigantesca rede de para-raios. Se raios foram realmente responsáveis pela queda de fornecimento de energia nesta semana, cabe ao operador nacional do sistema elétrico apurar se os operadores estão mantendo adequadamente sua rede de para-raios. Fecha aspas. Renata, voltamos com você no estúdio.